Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, hoje fiz uma volta na boia mais difícil aqui. O meu amigo Marquinho, ele tem essa boia aqui e eu acabei de dar uma volta nela. É a boia mais difícil que tem. É a boia mais difícil que tem pra ficar aqui, porque ela decola, galera, isso mesmo, ela decola. E aí eu fiz, eu andei sozinho, em três pessoas é mais difícil de decolar. Tá, só que, segura as duas mãos nas alças. Não, mas solta, 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 Lucas, pode soltar tudo. Não, tem que praticar, tem que praticar. Então, agora eles vão brincar, só que eu já fui, galera, vou deixar pra vocês o vídeo pra vocês verem como que foi. Porque essa, galera, é a boia mais difícil que tem aqui hoje. Eu andei já em outra boia, só que foi bem mais fácil e essa merecia um videozinho pra vocês. Então, acompanha aí o vídeo, como foi, esse rolezinho dessa boia. E já se inscreva aí no canal. A hora que ela leva, né, de voar, ela vai levantar a frente aqui. Tá, aí é um contólogo super, se você me segurar aqui, você cai pra trás. Vai, pode ir. Vai, pode ir, pode ir. Vai, 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 pode ir. Se eu tô com ela, eu faço acontecer Se para a pergunta, qual é do proceder Solta o olhar pra mim que tu vai entender E eu, pra peçar esse prate na Bluby Cobain Invejoso tá, sempre olhar pra minha gang Tu não sabe, tu não viu quem é quem E da sua grana tu vira o refém E minha vida é assim Um dia após, um outro sempre atrás do din E eu sei que tá bem longe o meu fim Vroom, vroom, acelera o catia Se eu tô com ela, eu faço acontecer Se para a pergunta, qual é do proceder Solta o olhar pra mim que tu vai entender E se eu não estiver bem Problemas, todo mundo tem Mas eu não vou criar refém Só você controlar no dedo, depois ela vai subir Vroom, vroom, acelera o catia Se eu tô com ela, eu faço acontecer Se para a pergunta, qual é do proceder Solta o olhar pra mim que tu vai entender E eu, pra peçar essa bala, eu faço acontecer E meu uso tá, olhar pra minha gang Tu não sabe, tu não viu quem é quem E da sua grana tu vira o refém Vroom, vroom, acelera o ABM Se eu tô na pista, o clima fica quente Não olho pra trás, eu só sigo em frente E eu sei quem é de verdade, sei quem mente Prioridades se tornaram diferente Hoje eu só quero um ouro no meu dente Sem dó, apagar-me só numa corrente E uma dama do meu lado que me entende E uma dama do meu lado que me entende E uma dama do meu lado que me entende E a tromvão acelera o catia Se eu tô com ela, eu faço acontecer Se para a pergunta, qual é do proceder Solta o olhar pra mim que tu vai entender Vroom, vroom, acelera o ABM Se eu tô na pista, o clima fica quente Não olho pra trás, mas tarde eu sigo em frente Sei que eu sou melhor e muito diferente Vroom, vroom, acelera o catia Se eu tô com ela, eu faço acontecer Se para a pergunta, qual é do proceder Solta o olhar pra mim que tu vai entender Ai, muito louco, galera Aham Vou voltar lá Vou voltar Vou voltar Vou voltar lá Vou voltar lá Vou voltar Ai Vamos lá 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 Vai galera, muito difícil Mas é isso, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações Fiquem com Deus Abraão Abraão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá